Projeto de lei de número 7, esse projeto, já bem lá por mês de junho, por aí, nós fizemos levantamento e foi um sufoco terrível para ser aprovado pelo nosso BR, mas enfim aprovou, é um projeto que beneficia o município com a aquisição de tubos, é uma emenda parlamentar do deputado Ismael Crispim, um pedido do vereador Edson Crispim em favor do município de São Francisco e eu gostaria aqui de dizer quais são as linhas que vão receber esses tubos. Linha Santo Antônio, linha 3 da eixo, linha 3 da eixo aí do outro lado, né, lado esquerdo e lado direito, linha 4 da eixo também do lado direito, do lado esquerdo e um ponto, mais dois pontos na linha 4 da eixo, ambos do lado direito, linha 7 da eixo, linha 8 da eixo, linha 9 da eixo e também na linha 90, que é ali na entrada ali da BR-429, linha 0 eixo do setor chacareiro e linha 1 da eixo e também na linha 2. São 14 pontos que receberão tubos através da emenda parlamentar do deputado Ismael Crispim da nossa solicitação. Então fica aqui o meu agradecimento ao deputado por atender a nossa reivindicação e peço aos nobres vereadores o voto na matéria para que em breve a nossa comunidade possa estar recebendo esses tubos e sanando muitos problemas que ali são já conhecidos por toda a nossa comunidade e também por esse poder legislativo. No mais, desejar a todos uma excelente reunião e uma semana abençoada por Deus. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.